É um sistema, a gente consegue consultar o status dos lançamentos dos produtos, onde eles estão, quanto estão custando, que tipo de material a gente vai usar em cada produto, e essa na verdade é o maior benefício do PLM. O principal objetivo era ter um office em Istanbú e um office na Alemanha, então nós precisamos ser baseado web. Com Centric, eu posso acertar o iPad, você precisa de Wi-Fi e você pode começar. Não há vida sem Centric. Centric tem a verdadeira conhecimento dos negócios da moda e dos processos, e eles nos acompanharam de a solução mais perto da nossa moda de funcionamento. Nós desploiamos o PLM dentro dos equipes da ofre e na Asia, e a próxima fase será de desploiar o nosso fornecedor. Essentially, Centric é uma grande data base, que contém toda a informação que temos. Colores, sizes, weights, todas as técnicas de informação sobre o produto. Mas o Centric representa toda essa informação para você visualmente, em uma interface intuitiva, como se você merge um Excel spreadsheet e um web page, você coloca isso em conjunto, é Centric. Eu vejo a PLM como a front-end ERP, então, quando você olha isso de um tipo de standard, todo mundo pensa que ERP é onde você mantém sua data, sua operação, sua accounting, mas ninguém realmente pensou de isso da front-end e, realmente, a Product Life Cycle Management não é só um lugar onde você faz seu desenvolvimento, seu design e seu custo, é realmente o começo do todo o processo. Agora, nós estamos não apenas capazes de compartilhar informações, mas também compartilhará-las a um certo nível e controlar qual informação queremos compartilhar com os produtos e qual não queremos compartilhar com os produtos. Um Product Life Cycle Management software, para mim, é a parte fundamental de ter controlado todo o seu processo criativo e de chegar com os produtos adequados ao mercado. Nos ajuda a coordenar todos os processos e atividades dentro do Departamento de Desenho e Desenvolvimento. Se fosse para descrever um sistema de PLM para alguém que nunca se conhece, eu diria que era uma lista para garantir que você tem tudo certo, e você conhece exatamente tudo que você precisa saber sobre o seu produto. E nos ajuda a desenvolver o produto, desde a fase de ideação do produto até a fase de chegada ao ponto de vendida. PLM, para mim, é uma uma-stop-shop, onde eu posso colocar tudo que eu preciso para o desenvolvimento para um site. Eu não tenho que ter um milion extra Excel documento, eu não tenho que voltar para o e-mails para encontrar informações. A grande forma que Centrix Software nos ajudou a fazer o nosso trabalho todos os dias, é que nos deu a paz de mente, que nós conhecemos onde a informação é, que nós conhecemos onde estamos nos projetos. Música 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 Música